Música 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 Eu não sei se ver, não sei se ver. Moran! Como é que quer dizer que você está fazendo? Eu sou a gente que está fazendo um pouco de trabalho de turismo, e eu não sei se ver se ver na América. Eu estou fazendo um pouco. Você não sabe que eu estou fazendo um pouco de trabalho? E aí? 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 Não sei como se... Aí você vai falar sobre isso, mas eu não sou. Então, eu vou falar sobre isso, sabe? Lá! E aí? Isso é o que, né? Amorim 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 Amor 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 Am Amor de Amba Amor de Amba Amor de Amba N вы hague o Bae ano, no I am, no I am, no I am, no the way you are, no I am the one, no I am, no I am the one, in you are like the other one. No I am, no I am, no I am the ones I am, no I am so good in the world. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL